Monstro. Vamos, já tá na hora. Só tem roupa aqui. O portal sumiu. E agora? Fique agora com o novo capítulo de A Menina Monstro. Tu tá zoando, né, Laura? Com licença, com licença. Ih, só tem roupa mesmo. Sai, Luísa, deixa comigo. Deixa que eu faça, eu sei do que eu tô fazendo. Esse portal tem que tá aqui em algum lugar. Ei, você tá ficando louca? Essas são as minhas roupas. Para de fazer isso. É, e as suas roupas estão atrapalhando o meu portal. Com licença. E por que o seu portal é justamente no meu armário, hein? Luísa, a gente tá presa aqui nesse mundo horrível por causa de você. Eu não devia ter vindo aqui te salvar. Mas vem cá, essa tua amiguinha aí sabe de toda verdade? Que toda verdade? Luísa, do que ela tá falando? Eu não acredito que você disse isso. Então, Laura, é que assim, não tem nada de mais. É porque essa sonsa tá com ciúme, porque nós éramos melhores amigas e irmãs lá naquele mundo lá que a gente vive. Ah, isso mesmo. Irmãs. E você? Sabe onde é que tá tua irmã? Irmã? Que irmã? Eu sou filha única. Ah, é mesmo? Laura, para com isso. Nunca teve irmã? Então quem é essa aqui, ó, do teu lado? É, Luísa, acho que você esqueceu das fotos. Nas fotos, ela não desapareceu. Como assim? Como assim desapareceu? Quem desapareceu? Menina, a minha versão humana é bem burra, né? Por isso que ela conseguiu te enganar direitinho. Você ainda não percebeu que, por exemplo, a gente é igual? É. Infelizmente eu percebi que você é igual a mim. Só que o que isso tem a ver com eu ter uma irmã ou ela ter desaparecido? Eu não tô entendendo nada. Para! Deixa que eu conto. Eu que fiz, eu que conto. Eu tenho que arcar com as minhas consequências. Sozinha. Então, Laura, como você deve ter percebido, você, Laura Normal, tem uma versão monstro. E digo monstro mesmo, tá? Então, para eu entrar nesse mundo, eu queria ser muito, sei lá, sua melhor amiga, até sua irmã. Então, eu meio que deletei do seu HD aí da memória a sua irmã verdadeira. O quê? Eu não acredito que você fez isso comigo. Você apagou minha própria irmã. Mas não foi por mal, eu juro. Você ter surgido com certeza foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Tá feliz agora, Ogra? Eu só fiz a coisa certa. Tá feliz agora, ventilation. Vamos lá. Vamos lá. Tá feliz agora, gente? Vamos lá.